Na minha mira está o Edilson Venâncio Ele é o editor do programa Fica colocando um monte de efeito sonoro Aqui enquanto as pessoas estão falando E aí fica engraçadinho Ô Bob, para de fazer isso Na minha mira está a família Melo, que é a Lutimara O Hildo, eu quero mandar um beijo pra essa família E falar em específico Pro Danilo Que eu estou orando por ele E que Jesus ama ele E eu também, e muito Mandar um beijo pro meu pai Que mora em São Paulo Faz um tempinho que eu não vejo Estou morrendo de saudades E é isso, e pra todas as pessoas que eu amo Mandar um abraço Meu nome é Edivane Eu sou de Frutal, Minas Gerais Queria mandar um abraço Pra todos os frutalenses Mandar um abraço pra minha família Pro meu sobrinho Benjamin Que está pra nascer Pra família do meu esposo E pros irmãos da minha igreja Assembleia de Deus Do Ministério Ferreira Do bairro 15 de novembro Quero falar que eu amo todos vocês Especialmente minha família Beijo Na minha mira estão todos os músicos de Rio Preto Parabéns aos músicos Aos professores Aos instrumentistas Aos cantores Porque é uma profissão Sofrida Mas é uma profissão muito gratificante Aqui na minha mira está a minha mãe E eu queria mandar um beijo e um abraço Na minha mira hoje está a Stephanie Que está fazendo aniversário E ela está muito feliz E a gente está aqui pra comemorar o aniversário dela Na minha mira é a minha mãe Vou mandar um abraço e um beijo Na minha mira está Eu queria mandar um beijo e um abraço pra minha mãe Vívia Para minha tia Luzia Para minha irmã Silvana E um beijo pra toda minha família Feliz aniversário pra Vanessa Que Deus dá muita saúde pra ela Um beijo e um abraço Que Deus abençoe ela Parem de jogar lixo na rua Porque o planeta está sendo destruído Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo